Música Bolinha também é a forma Já só tinha musicais Dumbos e brigadeiros Com gosto de quero mais Seguindo a bola do olho Onde tem bola eu vou Mói em cima de uma bola Jogo pra bola do gol Jogo pra bola do gol Pra alegrar meu coração Bala, bolacha, boliche Bola, bolinha, balão Jogo pra bola do gol Pra alegrar meu coração Bala, bolacha, boliche Bola, bolinha, balão Jogo pra bolha de sábado Faço bola de chiclete Tem bola virando canção Bala também é confete Tem bolacha no boliche Tem bolinha no bilhar Duas bolas de sorvete E tem balão pra gente olhar Bolinha também é a forma Traz as notinhas musicais Dos doces e brigadeiros Com gosto de quero mais Seguindo a bola do olho Onde tem bola eu vou Morre em cima de uma bola Jogo pra bola do gol Jogo pra bola do gol Pra alegrar meu coração Bala, bolacha, boliche Bola, bolinha, balão Jogo pra bola do gol Surpresa Gente, quem será que deixou esses balões por aqui, hein? Fui eu Eu? Eu quem? Euzinho Estou disfarçado Estou duas, disfarçado? Disfarçado? De algum dia você está disfarçado de quê? Adivinha De vendedor de balões de gás Não De festa de aniversário Não Cacho de uva colorido Confete Parque de diversão Para que a gente é maluco? Não, não e não Jabuti invisível Jabuti invisível? Tá, José Eu sempre quis ser invisível Ah, mas pra quê? Ah, já sei pra quê Aposto que você ia ser um jabuti inferido E ia entrar em lugares proibidos Ouvir fofocas das jabutis fêmeas Escutar segredos Eu não Eu ia Eu ia desativar mísseis nucleares E... Lá vem esse jabuti de novo Jabuti? Ô jabuti, cadê você, hein? Ai, e agora? As regronhas soltaram os balões do jabuti que estava escondido aqui atrás e desapareceu Será que o jabuti saiu voando? Ai, coitadinho do jabuti Será que ele foi, hein? Eu estou aqui, Angélica Ih, mas aqui onde? Aqui, ó Bem no seu ladinho Meu ladinho? Ô, jabuti Jabuti, você conseguiu Você ficou invisível de verdade Vem cá, e agora? Se alguém pisar em você sem querer? Não se preocupe Você não está me vendo Mas eu vejo você Uxa, jabuti Agora que você está invisível O que é que você vai fazer, hein? Eu vou... O que ia fazer mesmo, hein? Ah, você falou que ia desativar os mísseis nucleares Bom, então eu vou ir Tchau, Angélica Tchau Tchau Tchau, jabuti Gente Será que é bom mesmo esse negócio de ser invisível? Será que dá pra fazer quando a gente está invisível, hein? Sem ninguém ver Hum, jabuti tem cada um Ele conseguiu, olha só Mas é tão mesmo que eu tinha ficado invisível Jabuti Jabuti Jessa, cadê você? Eu fiquei invisível, jabuti Eu também consegui Mas como? Como você até conseguiu isso? Ah, ué Você também não conseguiu? Isso, eu também consegui Mas o efeito passou e eu fiquei invisível de novo Me conta como você fez Ah, eu nem te conto Os cientistas inventaram a fórmula mágica E agora eu estou assim Completamente invisível Puxa, que incrível Eu bem que queria Ah, eu queria o quê? Ah, nada não Espera aí que eu vou tomar uma pila Pra ficar visível de novo, tá? Ah, e é tão bom a gente ser invisível, né jabuti? Deve ser, quer dizer É sim É, poxa Angélica Depois você me dá uma pila dessas Que sempre se alimentaram Ah, ah, ah Será que que é, jabuti? É, essa pila aqui só faz efeito Pra quem nunca mentiu na vida, tá? É, bom Depois você me dá uma pila Ah, ah Tá bom O que é, jabuti não dá uma jeito Tem sereia na rede Sereia, sereia Me responde uma coisa Quem é o rei dos sete mares? Que eu saiba É Netuno Por quê? Ah, você já pensou se eu fosse Netuno? Sereia Ah, mas é verdade Tá aí uma coisa que eu nunca pensei Viu, jabuti? Ah, se eu fosse o rei dos sete mares Ai, meu Deus Eu fazia uma reforma geral no oceano, sabia? Botava tudo diferente aqui no pedaço Ih, já vi que o reinado delezinho aqui ia dar os palácios Com certeza Pra começar Mandava tirar um pouco do sal dessa água, entendeu? Isso aqui tá muito salgado, né? Depois, eu podia sim mudar a cor do mar, você entende? É, o que que você acha? Não Pra mim, Zé, ó O mar tá bem legal assim Mas se você fosse Netuno, você que ia mandar Ah, iria mesmo Iria transformar o mar em amarelo Ah, não, não Em lilás Em lilás Para combinar com os meus tentáculos roxos Maneiro, né? Ah, você que sabe, mas já sabe Ah, e tem uma coisa, hein? Uma coisa importantíssima Segurinhas como aquele mané do tubarão Não ia ter fez no meu reinado Botava logo pra correr daqui do mar Iria ter que criar perna Ah, 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 ah Não ia dar pra todo mundo E os peixes queriam reclamar Com quem? Ué, com quem? Com quem? Eu sei lá Sei lá Com o ministro da alimentação Ah, e falta a majestade Ah, ia ter que fazer alguma coisa Pra resolver o problema E sem falar de quem não gostou Da cor do mar Também da falta de sal E etc Caraca, Lielis Esse negócio de ser rei dos mar Desemar a roubada aí Calma Calma que a gente tá brincando aqui Até que essa brincadeira é legal Mas, ó Esse negócio de rei também Veio aqui de uma carta Numa carta, olha Uma carta pra Serena A rainha das árvores Olha que legal Essa carta aqui foi o Elisberto Raimundo De Belém do Pará Ele mandou uma carta linda E ele me imaginou uma rainha E fez até um desenho Olha que bonitinho Olha só Que grande ideia, Elisberto Gostei, sabia? Já pensou, Serena? Se você fosse a rainha das águas Eu ia ser seu fiel conselheiro Muito bem Conselheiro Polvino Diga o nosso endereço Para que todos possam mandar Grande ideia Claro, majestade O endereço é Caixa postal 34130 Rio de Janeiro CEP 22640-010 Muito bem Ou então você pode mandar o seu e-mail Para angelic.com.br Vamos assinar brincando? Vamos, 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 vamos Então Olha só Eu decido ser rei, sabe? Por que? Ah, sei lá Eu acho mais legal Você é muito mentido mesmo Mas aí não Eu vou ser rainha Porque eu tenho que mandar em você Porque você gosta de ficar mandando Tá? Eu gosto de ficar mandando Que isso? É, eu vou mandar em você sim Não fique triste, não Não chore assim Ninguém nunca está Sozinho A vida é uma dança Você vai ver Alguém vai te dar carinho Deixa eu te abraçar Deixa eu te falar Coisas que aprendi na vida Todo mundo tem Um sonho pra sonhar Pra tudo existe uma saída Vamos conversar Vamos conversar E fale de você Sei que você tem muita coisa pra dizer Desde que estou aqui Você pode confiar Talvez eu também tenha alguma coisa pra contar Olhe para o céu Deixa o coração falar Com certeza alguém vai te escutar Eu quero acreditar Eu quero sonhar Porque eu nunca estou Sozinho Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ter alguém Que saiba me dar carinho Escutir o amor No coração de quem Também esteja assim Sozinho Sozinho Deixa eu te abraçar Deixa eu te falar Coisas que aprendi na vida Todo mundo tem Um sonho pra sonhar Pra tudo existe uma saída Vamos conversar Vamos conversar E fale de você Sei que você tem muita coisa pra dizer Eu estou aqui Você pode confiar Talvez eu também tenha alguma coisa pra contar Olhe para o céu Deixa o coração falar Com certeza alguém vai te escutar Doe um pouco Expegat Com certeza é Saída pairing É Expegat 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 Obrigado.